Nós vamos ter então a palestra com Hélio Tinoco Reis, ele que é da União Espírita Cristã de Vila Velha, palestrante espírita, trabalhador, e eu diria, eu acho que ele é mais aqui do irmão Tomé, porque ele está sempre quando nós precisamos. Muito obrigada a ele. Ele vai falar sobre depressão, entendimento e tratamento espírita. Boa noite, meus companheiros e minhas companheiras. Que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações. Querido, eu estava sentado aqui e me lembrando que por certo, alguns de nós tivemos oportunidade de estar às margens de Cafarnaum, às margens do Tiberíades, talvez, e escutamos Jesus pessoalmente. Ouvimos a sua mensagem, a sua fala profundamente amorosa. Mas os séculos vieram e a maioria de nós nos perdemos. Nos perdemos na invigilância, nos perdemos no desejo de aquisições imediatistas, quisemos ser superiores e esquecemos o Evangelho de Jesus. No entanto, a vida deu inúmeras voltas. Os séculos passaram. E nós estamos aqui mais uma vez, nessa noite, reunidos para ouvir as mesmas palavras de Jesus. No entanto, nós, para aprofundar nessa reflexão inicial, podemos sondar o nosso coração. Queria que você olhasse alguns segundos para o seu coração. Na verdade, quer você esteja percebendo isso, ou ainda não, o que te trouxe aqui foi uma saudade imensa de Jesus. Nós queríamos ouvi-lo de novo. Por isso viemos aqui. Então, o meu trabalho aqui é me tornar instrumento da espiritualidade amiga do irmão Tomé, para que as palavras que vamos ouvir aqui, não sejam minhas. mas sejam do Nazareno. Através dos seus prepostos de luz. Para que aquele mesmo conforto, aquele mesmo consolo, aquela esperança que nos irradiava, lá no Tiberíades, possa se repetir nessa noite. Então, que saiamos daqui, repletos da palavra e da paz de Jesus. depressão, depressão, entendimento e tratamento espíritas. Falar em depressão é uma doença extremamente conhecida. A maioria de nós já teve ou tem algum contato pessoal ou com alguém que é portador de depressão. Qual a visão espírita com relação à depressão? Qual o entendimento? E mais que isso, a proposta dessa noite, trazer para a gente a ideia do tratamento proposto pelo Espiritismo. Quando falamos em depressão, nós vamos buscar na ciência, naqueles que investigam, os que têm patentes médicas para falar de depressão, e é dito que no mundo inteiro, cerca de um terço da população do planeta sofre de depressão. Em algum grau. Talvez a gente hoje esteja sendo a vítima da depressão, estejamos passando por um processo depressivo, num nível ainda inicial. Mas ela tende a evoluir, crescer, se tornar uma patologia que pode levar ao óbito. Um terço da população, dois terços, 2,3 bilhões de pessoas, é um número alarmante, é um número epidemiológico. Um terço da população. Os mesmos cientistas vão dizer para a gente que um segundo terço da população do planeta já sofreu de depressão. Em um nível qualquer. Em um grau inicial, ou chegando ao nível mais avançado. Todos nós, então, parece-nos que a ciência vai dizendo que já tivemos um contato com a depressão. Mas os cientistas são um pouco pessimistas. E dizem ainda que um terço da população ainda sofrerá de depressão num grau qualquer. Então, é importante nós reconhecermos e entendermos o mecanismo dessa doença de fundo emocional que é tão grave. e que pode estar, de alguma maneira, permeando a nossa vida e afetando a nossa qualidade de vida, afetando a minha produtividade, afetando a minha história. E de onde vem a depressão? Qual a origem disso? Será que há tratamento eficiente? Vamos dizer para os companheiros que sim. Vou exagerar, talvez, um pouco, dizendo que se alguns de nós aqui hoje, talvez saiamos daqui curados da depressão. Apenas com a compreensão que o Espiritismo traz a respeito desse assunto. Então, depressão, se nós somarmos aí, a gente vai perceber, entre tantos dados, a segunda maior causa de afastamento do trabalho, hoje, é depressão. É uma doença grave, uma doença séria. Se nós somarmos depressão com ansiedade, vamos descobrir os males do século. São os males do século. Mas o que é depressão? O que é ansiedade? Coloquei na tela o relógio do irmão Tomé, são 8h12, um pouquinho depois do relógio de verdade, lá atrás, mas todas as vezes, companheiros, que a gente começa a pensar e vivenciar o futuro, olhar para frente em demasia, nós estamos trabalhando possibilidades de desenvolver uma doença chamada ansiedade. é aquela em que nós queremos, de forma imatura, tentar controlar o futuro. Todas as vezes que eu tentar vivenciar, das 20 horas e 12 minutos para trás, vivendo mais tempo da minha vida no ontem, com relembranças e mais relembranças, vivenciando e revivenciando dores do ontem, não aceitando a minha vida, a minha realidade, a minha história, eu estarei abrindo um leque de possibilidades, desenvolver uma doença chamada depressão. Parece-nos que Jesus estava certo, quando disse-nos que deveríamos viver apenas o presente. esse momento atual, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versículo me parece o 33 ou 34, quando ele vai nos dizer, basta a cada dia as suas próprias dificuldades, convidando-nos a viver então, ou agora, viver o presente. Talvez seja por isso que o nome seja presente, uma dádiva de Deus. Porque agora, querido, sentados nessa cadeira, refletindo no Evangelho do Cristo de novo, nós podemos tomar decisões. É impossível voltarmos atrás e reconstruirmos a nossa história. A história do passado precisa ser aceita como ela está escrita. Algumas vezes, nós, na invigilância, nós, na imaturidade, queremos voltar no passado. imaginamos que se tivéssemos feito assim, ou de outra forma qualquer, aquele acontecimento tão nefasto, tão desagradável, não teria acontecido. É verdade. Mas se nós entrássemos numa máquina qualquer, que pudéssemos levar no tempo, e voltássemos lá há 10 anos, 5 anos, 20 anos, naquele momento infeliz, sabe como é que era que nós iríamos fazer? da mesma forma que fizemos. Porque era a bagagem emocional que nós tínhamos. Era aquilo que éramos. Então é preciso que eu, para começar a viver de novo o presente, e construir um futuro de perspectivas positivas, eu preciso perdoar o meu passado. Essa noite, de novo, nós vamos ouvir na tribuna espírita falar de auto-perdão. Porque é preciso, é necessário que você compreenda a sua história, as suas dificuldades, entender que somos seres limitados, cheios de sombras ainda, lutando para superá-las. Mas, de igual forma, também somos seres especiais. Queridos, Deus nos fez, para momentos de profunda alegria, e felicidade. Nenhum de nós, mesmo que o seu cérebro, que em seu cérebro, haja uma voz dizendo o contrário. Você nasceu, para ser feliz. Nós nascemos, para a plenitude. Um dia, seremos perfeitos. Um dia, avançaremos no processo de aperfeiçoamento moral, e encontraremos a verdadeira e completa felicidade. No entanto, essa felicidade, precisa começar agora. O que é depressão? Se formos buscar um dicionário, e aí a ideia é trazer aqui, o entendimento espírita, vejam bem, que não vamos diagnosticar ninguém, mas vamos propor aqui, um trabalho de reflexão, para um autodiagnóstico. E aí, então, a gente vai descobrir, que a proposta dessa palestra, é falar de um entendimento básico, geral, um quadro geral, da doença, que nós conhecemos. conhecemos. Se pedíssemos para as companheiras e companheiras levantarem as mãos, quem de nós não conhece um caso de depressão, se não em si mesmo? E aí, então, a gente vai entender que depressão, segundo o dicionário, diz que é um abatimento, é um enfraquecimento, físico ou moral. Desânimo, esgotamento. Isso é depressão. Essa falta de vontade de fazer coisas. Essa tristeza que não tem uma explicação real. Eu olho à minha volta, as coisas estão acontecendo, até de forma harmoniosa, dando tudo certo. E há uma tristeza que eu não sei explicar, de onde vem. Isso é depressão. Se nós fôssemos desdobrar isso, então, a gente falaria que depressão tem três sintomas mais comuns. Eu queria que vocês atentassem para esses sintomas. Na intenção de fazer uma auto-investigação. Primeiro, o sintoma deles. Sentimento de tristeza por tempo prolongado e na maior parte do tempo. Sim, eventualmente, nós somos pessoas normais que temos tristezas. Tristezas não é, não significa depressão. Às vezes, perdemos um ente querido. Perdemos, entre aspas. Retornou ao plano superior antes da gente, ao plano espiritual. Ou então, perdemos um emprego. Ou então, passamos por uma fase de uma doença qualquer. Um diagnóstico de uma doença grave. É natural sentirmos tristeza. Mas a verdade, quando essa tristeza, sem causa aparente, é prolongada, e ela é intensa, é um sentimento por um tempo longo, a gente pode acender a luz amarela para nos investigar. Será que eu não estou passando um processo de depressão? Aparentemente, sem causas. O segundo sintoma, mais comum da depressão, é a perda de prazer ou interesse pela vida. A medicina vai chamar isso de anedonia. Então, eu começo a perceber, numa investigação, num focar em mim mesmo, que aqueles programas que eu gostava, reunir com meus amigos, conversar, rir, ir à praia, e ao cinema, começam a se tornar desinteressantes. E eu começo a ter vontade mais de ficar em casa, e talvez mais sozinho do que acompanhado. É preciso que observe em mim, se isso não é um sinal, não é um sintoma de depressão. E o terceiro e mais comum sintoma da depressão, é uma constante sensação de cansaço e fraqueza. Uma falta de energia. Não é preguiça. É diferente de preguiça, aquela de domingo de manhã, quando não tem palestra, é claro. Você quer ficar um pouco mais na cama? Diferente. É uma fraqueza. Dá vontade de ir ao banheiro e você não consegue. Fica demorando tomar a decisão de ir ao toalete. Talvez a gente traduza isso como desânimo. E eu queria, a partir desses três sintomas, ir a partir do desânimo, entender que ânimo vem de ânima. E ânima significa alma. Então, dizer aqui que a depressão é a doença da alma, acertamos em cheio. Queridos, muitas vezes, a medicina convencional não está conseguindo atingir um resultado positivo no tratamento da depressão ou de algumas outras doenças, porque não tem levado em consideração a alma. O grande contributo do Espiritismo para essa revelação, para mostrar para a gente a possibilidade de recuperação da depressão, vai estar baseada numa visão holística, mostrando para a gente a integralidade do ser, mostrando que somos espíritos imortais. Talvez a sua tristeza desconhecida você venha trazendo de histórias passadas, daquele arrependimento, daquele remorso, aquela dor que hoje você não se lembra. O benefício da misericórdia de Deus, para você não enlouquecer. Talvez essas dores tenham um fundamento e terão. Mas será que elas realmente são valorosas e são atuais? Eu mereço sofrer pela dor do passado? Será que não dá para equalizar isso de uma forma mais inteligente, usando a sabedoria divina, para entender e nos aceitar como seres imperfeitos? Que deixamos marcas no caminho, deixamos sombras, deixamos sangue. É bem verdade. Mas e agora? Será que o que eu tenho feito no momento não valida a minha experiência? Recorda-se de Pedro, discípulo, próximo de Jesus, íntimo, na sua carta ele vai dizer que o amor cobre multidão de pecados. Não importa se foi um aborto, não importa se foi um crime, não importa se foi um envolvimento num negócio fraudulento, não importa. O que importa é que hoje nós podemos começar a fazer diferente. É uma doença da alma, bem verdade, mas com implicações físicas. As chamadas doenças psicossomáticas. Muitas pessoas vão ter um ataque cardíaco. Muitos vão construir um câncer. Lição 157 do Vinha de Luz. Lemos aqui como leitura introdutória. Vamos construir doenças que não estavam na programação reencarnatória. Doenças porque nós não conseguimos dominar os nossos sentimentos e emoções. Porque na imaturidade muitas vezes projetamos a raiva contra nós mesmos. E o nosso organismo frágil ainda recebe esses dardos deletérios da nossa mente criativa e nós adoecemos. Temos dores de cabeça. Temos vários sintomas. E eu trouxe aqui rapidamente, porque não é essa a ideia, mas alguns sinais. Na verdade, oito que eu encontrei num site interessante chamado minhavida.com.br. Surgiu, os companheiros podem olhar lá. Tem algumas referências sobre saúde. Muito interessante. Mas ele diz sobre sinais de alerta. Vejam que não são os sintomas. Sinais apenas. Para facilitar para a gente esse autodiagnóstico. Oito de trás para frente. Começamos. Problemas digestivos. Talvez a dor no estômago. Aquele enjoo. De vez em quando. Não estou dizendo que todo mundo que tem isso tem depressão. Mas pode ser uma associação. Um sétimo, um segundo item são as chamadas dores de cabeça. Constantes, periódicas, intensas ou não, enxaquecas. Dor de cabeça. Pode ser que seja um sinal do seu organismo, dizendo para você que algo está errado no seu espírito, no seu corpo emocional. Terceiro. Sexto, traz para frente. Distúrbios do sono. Ou insônia, mais comum. Ou dormir demais. Pessoas que não conseguem acordar. E tem dormido em excesso. Pode ser. O seu corpo dando um sinal? Pode. Quarto. Dores. Tensão na nuca e nos ombros. Está fazendo muito assim com o ombro? Puxando a cabeça para o lado e para o outro? Pode ser. Pode ser só do ombro? Pode ser. Mas pode ser o seu corpo dando um sinal. Quinto. Cansaço ou fadiga? Já trabalhado aqui? Não a fadiga normal, mas aquela além do normal. Sexto. De trás para frente. Mudanças no apetite e no peso. Ou engordar ou emagrecer. Embora mantendo os mesmos hábitos alimentares. Ou então mudança de hábito alimentar. Começa a comer demais. Ou então a perder a fome. Pode ter uma relação. Segundo. Sétimo. De trás para frente. Dores no corpo. Dores de cabeça no ombro. Pode ser no joelho. Pode ser no pé. Pode ser o seu corpo tentando te dar um sinal. Olha, algo precisa ser verificado. Você precisa abrir a mente para aceitar um quadro depressivo. Que tem tratamento. E pode ser curado. E o último sintoma. É uma baixa imunidade. Me esfriando demais. Muitas vezes. Com facilidade. Qualquer coisinha que eu estou espirrando. Pode ser que esses sintomas. Esses sinais. Estejam te convidando. A fazer um autoexame. Uma reflexão. Porque queridos. Para a gente tratar qualquer problema. Que seja no primeiro momento. O que tem que ser feito. É uma conscientização. É uma admissão. Para ver se de fato. Há uma realidade. Alguns de nós. Por exemplo. Temos ido aos médicos. Tratado dos sintomas. E não efetivamente da doença. Pode ser que aquele remedinho para dor no pescoço. Está te relaxando. Está te deixando bem. Por algum momento. Mas é preciso que a gente entenda. Que este sinal. Pode estar te convidando. A enfrentar a realidade. A realidade. Da existência. De uma doença. Que é real. Que é depressão. Alguns anos atrás. A gente achava que era doença de rico. Só rico tinha depressão. Dizia-se. Brincava-se. Ironizava-se da depressão. Dizia-se assim. Não. Vai cortar o cabelo. Muda o corte de cabelo. Vai no shopping. Faz uma compra que passa. Não passava. Não passou. Porque é uma doença real. E aí. Baseado nessa história. Eu vou perguntar aos companheiros. Quais são as causas da depressão? O que o espiritismo vai mostrar para a gente? Vou trazer três. Duas triviais. Mais uma. Extremamente importante. Que pode ser a chave da sua cura. Está filmando, né? Nessa noite. Vamos lá? Baseado no entendimento espírita. Primeira delas. As causas físico-orgânicas. A segunda. Sócio-emocionais. E a terceira. E mais importante. As causas espirituais. Vamos trabalhar de uma a uma. Físico-orgânicas. Disfunções hormonais ou de neurotransmissores. A falta ou excesso de substâncias tais como serotonina, dopamina, beta-endorfina, adrenalina, podem causar a depressão. Então, não há problema nenhum com o seu emocional. Você está bem resolvido como pessoa. Mas, uma falta de uma substância física pode estar afetando o funcionamento da massa cefálica. Do contato entre os neurônios. E gerando essa tristeza. E a gente vai, por exemplo, ter o TOC. Transtorno obsessivo-compulsivo. Que tem vários níveis. A gente pode ter o que a gente vai chamar de bipolaridade. Que são aquelas alterações súbitas de humor. Uma hora está tudo bem, feliz, na roda de amigos. De repente, a pessoa abaixa a cabeça. E há uma tristeza profunda. E a gente fica até meio impaciente com aquele colega, com aquele amigo. Mas ele está passando por uma realidade. É uma dor profunda. É uma tortura a depressão. Só quem sentiu sabe o que é a depressão. E aí, então, essa bipolaridade, ela tem fases. Fases da melancolia. A fase melancólica é a fase da euforia. Então, você encontra com ele algumas vezes na rua. Ele está trabalhando. Ele voltou a trabalhar. Ele está estabilizado. Ele está bem. Está feliz. Está namorando. De repente, uns dias depois, ele está internado. Quadro de uma doença que pode ser fruto de uma deficiência. Ou um excesso de hormônios ou neurotransmissores. E aí, curioso, que a gente vai ver no gráfico. Eu trouxe aqui um gráfico e a gente vai ver que nesse percentual, a faixa ocupada por doenças físicas é muito pequena. Por isso, talvez, você vá no médico. Ele te passa um remédio moderno, confiável. Você vai na melhor farmácia, compra, toma corretamente e não melhora. Talvez você faça todos os exames e o exame não dá nada. A sua saúde está perfeita. Porque seria bom se conseguíssemos encontrar a resposta no físico. Mas, na maioria das vezes, não está. Onde estaria, então? Segunda, no item 2. Causas socioemocionais. Vamos começar trabalhando pela questão emocionais. Cultural. Queridos, alguns de nós têm depressão cultural. Já ouviu falar nisso? Alguns de nós repetimos comportamentos de familiares. Tivemos um tio problemático. Tivemos um parente, um irmão, uma mãe. E, de alguma maneira, eu me sintonizei com esse comportamento. Eu achava que aquela piedade que tinham por ele e não tinham por mim, era uma coisa boa. E agora eu me adoeço inconscientemente do mecanismo para receber a atenção das pessoas. Porque as pessoas vão lá me socorrer. Vão me amparar. Uma depressão cultural. Uma depressão ligada aos atavismos e às falsas crenças do passado. Quantas vezes, companheiros, essas crenças estão latentes na gente ainda? A gente, às vezes, repete frases que não são reais e verdadeiras. A gente diz, quem nunca ouviu dizer, pau que nasce torto, morre torto? É mentira. Todos nós podemos mudar. Todos nós podemos avançar na evolução intelectual, moral, espiritual. Todos nascemos para ser perfeitos, repetindo. Nascemos para nos tornar cristos. Já imaginaram isso? Que daqui a alguns bilhões de anos, que começam agora, hoje, nesse instante, sentado na cadeira. Nós vamos ser convidados por um representante de Deus, direto do divino. E ele vai começar a conversar comigo, mais ou menos assim, com o papel na mão. Conversando com você, dizendo, olha, estou com o seu currículo aqui. Nós temos acompanhado a sua caminhada milenar. E percebemos um avanço, um crescimento. Temos algumas indicações do seu nome. Nós vamos construir um planeta novo. E você foi escolhido para ser o Cristo. É. Vai ser uma realidade, companheiros, daqui a bilhões de anos. Que começa hoje, vencendo as minhas dificuldades morais. Que vão, em consequência disso, vencer a depressão, as doenças, qualquer uma delas. Daqui a algum tempo, e não estão distantes desses tempos, nós seremos pessoas equilibradas. Muito mais conscientes do valor espiritual que temos. Olha para o seu coração de novo. O que está te atormentando é uma causa material. É o que eu não tenho, é o que faltou, é o que eu queria ter. Você quer ficar triste? Quer ficar triste agora? Lembra o que está faltando na sua casa? Lembra? Quer ficar feliz? Lembra o que tem. Recentemente, um adolescente da minha casa espírita comprou um carro. Primeiro carrinho. Comprou um Corsa. Os bebês conhecem o Corsa aqui? Um carrinho compacto. Estava todo feliz. Daqui a pouco, estava ele triste. O que aconteceu? Ah, porque o Corsa não tem vida elétrica. Ele esqueceu do Corsa. Para lembrar do vida elétrica. Sofreu. Fique feliz. Tenha de um carro. Esqueceu do ônibus. Esqueceu das caminhadas a pé, da bicicleta. Não é? Queridos, é preciso entender que culturalmente nós precisamos ir compreendendo essa história de depressão para eliminar as raízes na gente. Porque você não nasceu para ter depressão. Não. Não. Você foi criada para ser feliz. Claro. Relativamente hoje, no atual momento evolutivo, relativamente feliz. Mas com o passar do tempo plenamente feliz. Quando você se equalizar com as leis de Deus. E aí, então, essas crenças, nós somarmos essas falsas crenças aos hábitos repetitivos, a gente vai sedimentar de vez a doença na gente. São frases, falas, eu não valho nada, cometo um erro qualquer, digo, eu sou um burro. Nem sei o que o burro tem a ver com isso. Não é? Uma anta. Eu me ofendo, eu me agrido, me acho incompetente. E essas crenças vão ficando fazendo um trabalho mental, psíquico, contribuindo para que eu sinta os sintomas da depressão. Queridos, eu estou sendo claro. Está sendo, estou no meu socínio, está claro? Tá. Vamos seguir. Aí eu começo, então, no processo de procrastinação. Eu deixo para lá, eu vou me acomodando com a doença. Eu vou ficando na doença e sentindo bem. Conhece aquela história do camarada que vinha dirigindo um carro pelo deserto da Califórnia? Ele vinha dirigindo um carro, esqueceu de abastecer. E no deserto da Califórnia? Quando ele olhou o ponteiro da gasolina, meu Deus, estava acabando a gasolina. Ele falou, e agora? Se acabar a gasolina aqui, quase não passavam carros por lá? E ele, de repente, de longe, viu uma bomba de gasolina, um posto, uma bandeira de gasolina, uma estrela vermelha, sem fazer propaganda da Teixaco. Viu a bandeira. E foi controlando o carro, levando devagarzinho para aqui, até chegar na bomba. Parou o carro na bomba de gasolina. Ele não desceu. Um senhor, sentado numa cadeira de balanço, também não se manifestou. E aos pés do senhor, tinha um cachorro chorando. Aú, aú. E ele não entendia nada. E o dono do posto não vinha, ele saía do carro, ele não aguentou mais. Desceu do carro, foi em direção àquele senhor. E o cachorro chorava. Aú, aú. Antes mesmo de perguntar se tinha gasolina, ele perguntou àquele homem, meu amigo, por que que seu cachorro chora tanto? E aquele senhor deu uma resposta surpreendente. Ah, por que ele está deitado em cima de uma tábua de pregos? E aquele jovem perguntou, mas por que que ele não sai? E a resposta foi mais curiosa ainda. Por que não está doendo tanto? Queridos, muitas vezes nós nos acomodamos na dor. É do ser humano se adaptar. Nós vencemos a era glacial, nós nos adaptamos até a temperatura de menos 60 graus. Nós conseguimos adaptar com a dor. E aí, procrastinamos. Ah, tá bom assim, é assim mesmo. Síndrome de Gabriela, nasci assim, vou crescer assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim, enfim. Queridos, está na hora de entender que isso são atavismos que precisam ser vencidos para curar a depressão. E aí na questão emocional, a gente fala da cobrança de sucesso. Nós vivemos hoje no mundo dos resultados imediatistas. A cobrança de sucesso é o carro que você dirige. É o tamanho do seu contra-cheque. Aí você está feliz ou infeliz. Será que isso faz sentido, companheiros? Nós que já entendemos as questões espirituais, será que isso é de fato importante? A gente conhece pessoas, recentemente eu fui fazer um trabalho no Pedro Fontes. Um hospital lá de Cariacica que atende pacientes ex-ransenianos. O companheiro sem dedos. A lepra já tinha consumido a mão dos dedos. Aí eu fui conversar com ele e ele brincou comigo, sem dedo e sem nariz. Brincou comigo, ah, eu ia te ligar, mas eu não tinha como apertar a tecla. Ele brincando com a doença. Feliz, sorrindo, sem nariz. Falei, meu Deus, o que é ser feliz? O que é ser feliz? É dinheiro? É patrimônio? Mas nós somos cobrados. Cobrados, cobrados, e aí nos falam de um verbo chamado otimizar. Isso é terrível. Os companheiros conhecem o verbo otimizar? Fazer o máximo, da melhor maneira possível, no menor espaço de tempo. Isso é desumano. Isso é desumano. De vez em quando o gerente da minha agência do Itaú me liga e eu tenho até pena. Eu tenho até pena. Porque eu não quero comprar mais nada. Mas ele está quase chorando para me convencer que eu preciso comprar metas de exigência extremamente grandes. Gente, não dá para cumprir. São metas impossíveis. Que sentimento vem disso? Tem a questão social que se envolve aqui também. E aí você vê que essa cobrança em conjunto vai gerar frustrações. Querem descobrir a causa da sua depressão? Eu vou dizer agora. Frustrações acumuladas. Depressão é acúmulo de frustrações. E muitas vezes as frustrações que você está sentindo não são reais. Não são verdadeiras. São cobranças desumanas. Que você se faz, se permite fazer. E atingir uma meta impossível. E aí você vai se autodecepcionar. Sabe o que acontece quando você tem uma autodecepção? Você sente culpa. O menor fragmento da depressão chama culpa. E a culpa, queridos, exige uma punição. E muitas vezes eu me puno inconscientemente. Estudei para o concurso o ano inteiro. Estou preparado. No dia da prova, eu durmo até mais tarde. Autossabotagem por culpa inconsciente. O meu cérebro para alimentar a minha dor. Porque é melhor sentir a dor do que ficar vazio. Raciocínio infeliz. O ideal é sentir amor. Por nós mesmos. E então a culpa alimenta a baixa estima. E a baixa estima me leva à depressão. Compreenderam a sequência? Faz sentido isso, companheiros? Porque eu não convenci ninguém de nada. É uma realidade. E essa depressão, então, ela pode progredir e levar ao desejo de autoextermínio. A grande maioria, a maciça maioria dos casos de suicídio, foram antecedidos por uma crise de depressão ou ansiedade. A maioria das vezes, depressão. E aí, essa depressão não apareceu de uma hora qualquer. Ela foi gradual ou de forma imediata. Ela pode ter sido imediata ou gradual. E vejam bem. O que aquelas companheiros fizeram? Eles se isolaram e partiram para a solidão. Se você está com vontade, percebendo em você, solidão e isolamento, pega o telefone e se associa. Porque esse é o caminho, o primeiro caminho, para um processo de monoideia, de espíritos invisíveis, inimigos seus. Vou entrar nesse mérito daqui a pouco. Para minar a sua reencarnação. Tudo bem? Podemos seguir? Vejam bem que as questões socioemocionais, elas ocupam uma boa parte do gráfico. Mas resta um pedaço maior, um bom pedaço, que são as questões espirituais. É nessa que eu quero entrar, é nessa que eu quero falar de espiritismo nos últimos 22 músicas que me restam. Está aqui. Evangelho segundo espiritismo na introdução. No resumo da doutrina de Sócrates e de Platão, em 19, da edição Petit. Kardec fala assim. O espiritismo dá a chave das relações que existem entre a alma e o corpo e prova que um reage incessantemente sobre o outro. Lança também uma nova visão sobre a ciência, mostrando-lhe a verdadeira causa de certas doenças, dando-lhe meios de combatê-las. E completa dizendo, quando a ciência se der conta da ação do elemento espiritual na constituição orgânica, alcançará melhores resultados. Para completar a ideia desse elemento espiritual, Kardec vai dizer assim na Revista Espírita, de abril de 1862. Kardec diz. O espiritismo que abre horizontes novos a todas as ciências, vem, pois, também clarear a questão tão obscura das enfermidades mentais. Era assim que se tratava aquela época de depressão, ansiedade, pânicos. Assinalando-lhe uma causa a qual até este dia não se teve em conta. Causa real, evidente, provada pela experiência, da qual se reconhecerá mais tarde a verdade. Mas como fazer admitir essa causa por aqueles que são muito prontos a enviarem aos hospícios? Quem tenha a fraqueza de crer que tem uma alma. Que essa alma desempenhe um papel nas funções vitais, que ela sobrevive ao corpo e pode agir sobre os vivos. Graças a Deus e para o bem da humanidade, as ideias espíritas fazem mais progresso entre os médicos do que se poderia esperar. E tudo faz prever que em futuro bem distante, pouco distante, a medicina sairá, enfim, da rotina materialista. O grande contributo do espiritismo para a cura das doenças e da depressão é essa visão holística do ser. Essa visão integral. João de Ange, no livro que eu recomendo para os companheiros, chamado Vitória sobre a Depressão, na introdução, através das mãos de Divaldo Franco, vai dizer assim para a gente. Podemos mesmo asseverar que na maioria dos transtornos depressivos, a causa apresenta-se como de natureza espiritual. Como é que eu vou tratar uma depressão espiritual se eu estou tomando remédios? Não vai resolver. Não vai resolver. É preciso tratar efetivamente com elementos espirituais. Se a depressão é de fundo espiritual, elementos espirituais. Então a gente vai ver que é um percentual que se verde bem grande, que a gente até então tinha como desconhecido. Veja que nessas questões espirituais, nós vamos trazer a ideia das influenciações dos processos obsessivos. Todos nós, todos nós aqui presentes, temos inimigos invisíveis. Pessoas que quando na nossa ignorância, ultrajamos, maltratamos, tomamos seus patrimônios, às vezes até matamos. E agora no corpo, fora do corpo físico, querem, sem entender o mecanismo do perdão, do evangelho do Cristo, eles querem se vingar. São inimigos invisíveis. São inimigos que podem afetar a nossa história. E algumas vezes nós nos sentimos meio que loucos. Há dois livros importantes que podem ser lidos também. O primeiro deles, de 1920, o doutor Bezerra de Menezes, com o Pseudônomo de Marx, escreve a loucura sobre o novo prisma. Traz uma série de dados mostrando de que a grande maioria dos que estão nos sanatórios, que são tidos como loucos, não são loucos. Eram processos obsessivos. Desconhecidos. Atualmente, Divaldo Franco, Manoel Filomeno de Miranda, médio baiano, através de Divaldo Franco, vai escrever loucura, obsessão, mesma linha de raciocínio. Vale a pena ler. E aí a gente, só fazer uma propaganda aqui, quem quiser, no YouTube, eu tenho uma palestra exatamente sobre esse tema. Inimigos invisíveis e não visíveis. Um alerta, obsessão. É só clicar lá em Elitinoco e assistir. Vale a pena para rever esse mecanismo. Mas vamos lá adiante. Qual o tratamento? Enfim, chegamos ao tratamento, não é? Parece que a gente só falou de doença. Qual o tratamento? Qual a proposta do tratamento espírita para a gente resolver, curar, de vez, a depressão? Todo mundo pronto aí? Vamos lá. Primeira coisa a dizer, queridos. Há esperança. Diz isso para você. Há esperanças. Porque a depressão faz eu achar que sou a pior pessoa do mundo e que nada mais vai dar certo para mim. Mentira. Mentira do meu cérebro afetado por uma doença de fundo emocional. Há esperanças. Vou provar por quê. Primeira coisa a ser feita no tratamento espírita. Questão 919 de Livro dos Espíritos. Santo Agostinho. Perguntado a ele qual foi o mecanismo que ele fez para atingir a chamada iluminação. Os companheiros lembram? Ele vai falar de autoconhecimento. Para a gente resolver o problema da depressão, eu preciso trazer os holofotes para mim. focar em mim, me investigar, fazer um trabalho honesto de autoconhecimento. Isso é importantíssimo para que eu me descubra. Me lembro, pedi licença aos companheiros, contar uma experiência particular. Há uns anos atrás, quando eu morava em Campos, nos 50 Casas, Rio de Janeiro, há umas décadas atrás, nem convém dizer quantas para não complicar a minha situação, teve uma moda de você comprar um freezer e um micro-ondas. Sabe que também teve? Aí você chamava uma pessoa e ia na sua casa, minha casa e ia à Dona Nice. Aí fazia uma porção de comida por mês. Eu chegava em casa, pegava, estou com fome, pegava uma lasanha, micro-ondas, descongelava, ia tomar banho. Quando eu voltava, eu comia. Era isso. Numa dessas histórias, chegou uma visita lá em casa. Pegou o micro-ondas, fez arroz. Hoje eu sei fazer arroz no micro-ondas. Fez arroz. Fez uma porção de coisas no micro-ondas. Eu fiquei espantado. Porque ela conhecia mais de micro-ondas que eu. Queridos, muitas vezes o micro-ondas somos nós mesmos. E eu não estou lendo o meu manual, eu também não tenho. Mas eu preciso me investigar, olhar para mim. Quanto mais eu sei de mim, eu aprendo os meus limites, até onde eu posso ir, até onde eu devo ir. O que eu não posso fazer? Aí, então, a gente vai ver que essa admissão e essa aceitação da realidade é o primeiro passo para curar a depressão. Vamos para o segundo? Segunda coisa a fazer na terapêutica espírita. Paulo de Tarso, Cartas Romanas, capítulo 14, versículo 12. Todo mundo sentado, com o cinto de segurança aí. Paulo diz assim, Por que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus? É preciso que a gente se autorresponsabilize pela doença que eu estou sentindo. Para de culpar o outro. Não vai resolver. Vai arrumar uma justificativa, uma explicação. Mas não vai resolver. Você vai continuar doente. Você quer ficar doente? Isso é inteligente? Não é inteligente. Só olha a sua parcela de responsabilidade no conjunto do fato. O que você pode fazer? Queridos, se for responsabilidade do outro, eu estou colocando na mão do outro a minha felicidade. E se ele não quiser? E se ele não quiser? Então, quando eu me responsabilizo, agora eu sim posso fazer a minha parte. A terceira coisa a ser feita na terapêutica, a primeira é admitir. A segunda é assumir a parcela de responsabilidade. E a terceira, usar da terapêutica espírita. Por exemplo, passe. Quem que não se sente bem no passe, vem para a casa espírita, ouve uma palestra, recebe um passe. Nossa, que coisa boa. Transfusão fluídica. É importante? Cura a depressão? Não. Ajuda. 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 O que mais? Reuniões ou doutrinárias. A gente pensa que vem aqui e está só ouvindo uma palestra? Não está. Está tendo um tratamento. Tem companheiros invisíveis aqui. Com aparelhos, tem cirurgia sendo feita isso aqui. Que eu não sei explicar porque eu nunca vi. Também não consigo chegar lá. Né? Ainda. Um dia eu vou não saber disso. Está acontecendo aqui. Não é só a palestra não. Quanto mais concentrado você fica, quanto mais você se entrega e se integra, mais o fácil trabalho é feito. Segundo, terceiro, o estudo do Evangelho. Nós fazemos culto no lar, todos fazemos. Não responde não. É para o seu coração. Nós precisamos, em 2016, priorizar o culto no lar. Terceiro. Quarto, sessões de desobsessão. Esse culto no lar, o estudo do Evangelho pode ser feito na casa ou na casa espírita. Agora, sessão de desobsessão só na casa espírita. Não tente fazer em casa. São médios, companheiros treinados para conversar com os espíritos, há dialogadores, há aqueles que dão a passividade. Companheiros que são treinados. O curso da FEB tem dois anos. E não atua na mesa ainda não. Tem uma longa caminhada para adquirir experiência. Não tente isso em casa. Se está em casa do culto no lar, sente uma vibração. Encaminha para a casa espírita. Pode falar para o companheiro. Companheiro, você é bem-vindo aqui. Jesus te abençoe. Mas olha só, tem uma reunião acontecendo na casa tal. Encaminha. Porque é lá que ele vai dizer o que está sentindo. Quinto e último, a água frutificada. Tomar a água frutificada, frutificar no culto no lar, tomar aqui depois da reunião. Isso tudo somados vem de uma orientação que passa pelo atendimento fraterno. Você vai entrar no tratamento de depressão na casa espírita pela porta do atendimento fraterno. Isso é uma atitude responsável. Vem, eu não sei qual dia que é aqui, mas domingo, não é? Domingo, cinco e meia? Domingo, terça e domingo. Terça e domingo. Você vem mais cedo. Quarta e quarta. Segunda e quarta. Bom, para o companheiro te avaliar, ajudado pelos invisíveis, para te encaminhar, qual é o tratamento certo para você? Tudo bem até aqui? Jesus, agora para a gente entender. Capítulo 11, versículo 28 do livro de Mateus. Ele diz assim, vou até adaptar aqui, pedindo desculpas a Jesus. O texto fala assim, vinde a mim todos vós que saísseis cansados, sobrecarregados e deprimidos. Minha conta. E eu vos aliviarei. Queridos, Jesus está prometendo alívio. Aprendei de mim, ele diz, que sou manso e humilde. Eu preciso receber o alívio de Jesus, mas vem pelo meu esforço de aprendizado. Isso é fundamental. Está envolvido na casa e no tratamento. Quarto. Quarta coisa a ser feita. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Item 4. O Kadek vai dizer assim, o verdadeiro Espírito seria reconhecido pela sua transformação moral. E pelos esforços que faz para domar as más inclinações. Eu preciso, de forma particular, tomar a decisão de entrar num trabalho de auto-merodamento. Num trabalho de transformação moral. Num trabalho de reforma íntima. Eu preciso. Olha a sua história. Quais são os defeitos que estão sobrepujando? Quais são os vícios que estão te incomodando? Que estão te associando com invisíveis ainda infelizes? Começa a trabalhar a reforma íntima. Mais. Oração, meditação. Mais. Uma atividade física. É. Caminhada. Começa a caminhar. Quem mora em Vitória tem um calçadão lindo. Começa a caminhar. Quem mora em Vila Velha também tem. Arruma um lugar para caminhar. Parque da Cebola. Pedra da Cebola. Não importa. Uma atividade. Isso é importante. Sair de casa. Sabe por que é importante? Quando eu me esforço. Eu emito para o meu cérebro um sinal dizendo para ele. Olha, eu quero. Eu estou me esforçando. E meu cérebro contribui com ideias novas para eu melhorar. É coisa viva. Ela tente isso. Quinto e último. Cartelinhas de amor. Esse é o remédio. Esse é o remédio. Através da caridade e do trabalho voluntário. Você quer melhorar a sua depressão amanhã? Antes de ir para casa, pergunta ao dirigente da casa. Onde tem um trabalho para fazer? Aqui na casa. Escolhe. Ah, a casa não tem? Tem muito. Escolhe um trabalho. Vem ajudar aqui. Se não for aqui, numa instituição voluntária qualquer. Começa a servir. Começa a trabalhar a caridade. E você vai ver como que o resultado acontece. Quero contar uma história para a gente poder começar e terminar. Tem seis minutos. Tranquilos. Essa história conta de uma família que, por conta de uma guerra, séculos passados, eles fugiram para o alto de uma montanha. O medo da morte. O mundo era um mundo cruel. Fugiram para aquela montanha. E no alto daquela montanha encontraram limitações. Uma terra que, com dificuldade de cultivar, pouca água, clima não era propício, muito frio. Mas eles com medo foram ficando por ali. Imagina que essa família grande foi crescendo ainda mais. E foi formando ali, no cume daquela montanha, uma pequena civilização. Uma pequena comunidade. E eles, gerações foram passando, gerações foram passando. E junto com as gerações vieram as histórias. E diziam para aqueles que estavam ali, olha, ninguém pode descer lá embaixo. Porque os monstros das florestas vão atacar vocês. Os que foram não voltaram. É bem verdade. Muitos foram tentados voltar e não conseguiram. E havia uma ideia de medo. Aqueles homens viviam ali, precariamente. Até que um dia, séculos depois, nasceu um menino diferente. Que se tornou um adolescente diferente. E que tinha projetos. E dizia que ia descer. E diziam para ele, você não pode, você vai morrer. Se você descer, os monstros da floresta vão te comer. Mas aquele garoto se tornou homem. Forte. E um dia, resolveu partir. Desceu. Com as suas armas rústicas. E foi abrindo uma trilha. E os monstros não apareciam. E foi continuando a caminhada. E encontrou frutas que nunca tinha visto. Encontrou água diferente, infartura. Foi descendo. E quando chegou no pé da montanha, ele encontrou uma comunidade. Pacífica. Ele foi recebido amorosamente. Apresentaram para ele o oceano que ele nunca tinha visto. Viu coisas novas, diferentes. Ficou entusiasmado. Muito feliz. E depois de alguns dias feliz, ele pensou. Vou voltar. Para dizer para os meus parentes, lá da montanha, que existe uma outra vida. E fez. E voltou. Abrindo mais o caminho, mas largo ainda. Para que muitos descessem. E quando ele chegou lá em cima de volta, foi uma surpresa. E ele disse para aqueles homens, olha, existe uma nova vida. Muitos aplaudiram, gritaram. Muitos queriam descer com ele. Mas houve um grupo que queria ficar. Teve um grupo que preferiu ficar. Porque já estavam adaptados ao sofrimento. Queridos, nessa noite, nós somos convidados a descer da montanha. E nós precisamos ter coragem. Para entender que as histórias mentirosas que nos contaram, são irreais. Nós podemos vencer a depressão, a ansiedade, o pânico, o medo. Qualquer coisa. Paulo de Tarso diz que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E vai apontar para a gente, na carta, trazendo essa visão integral do ser. Essa visão holística do ser. Paulo vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Diz assim. Porque tenho para mim, por certo, que os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo de Tarso nos dizendo, que os momentos de dificuldades, esses agora, serão superados. E é no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, que o próprio Jesus vai dizer. E ele, Jesus, lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Queridos, vai chegar um dia que nós não vamos mais chorar. Não, o pranto, a dor, a morte, vão ter passado em definitivo. Nós vamos ter descoberto a essência espiritual que nós somos. E o próprio Jesus, imagina, ele se aproximando de você. Aquele mesmo sermão da Galileia, aquela mesma fala. E agora, enxugando, ele próprio, as lágrimas dos seus olhos. Isso é cura interior. Isso é cura pelo amor. Proposta pelo Evangelho. Mas eu preciso me decidir. Eu preciso me decidir por escolher, dessa vez, acertadamente, Jesus. Houve um momento, na história da humanidade, quem sabe da nossa história, depois daquelas passagens, a margem do Tiberíades, depois das mensagens amorosas, das curas que ele fez, que nós o prendemos. E o levamos a um julgamento mentiroso e injusto. Em determinado momento, Ponço Pilatos disse-nos, naquela ocasião, não tenho nada contra esse homem, não posso condená-lo. Mas, cabe a vocês. Lavou as mãos e perguntou, naquele dia, naquela noite de quinta-feira, aqueles homens, o que faremos de Jesus, chamado o Cristo? Naquela ocasião, nós gritamos, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E hoje, companheiros, o que faremos de Jesus? Vamos crucificá-lo de novo? Negar? Trair? Ou vamos tomar a decisão sensata de aderirmos-nos ao seu Evangelho? E construir na gente as bases fortes do ser emocional, equilibrado, sereno, tranquilo, calmo, que caminha decisivo para a vitória da vida. Muita paz.